Enfim, voltamos ao nosso bate-papo, curso bombando, a galera já deve estar aí vibrando com essa nova proposta do Eu Vou Passar, com redação, professor Dionísio, muito bizu chegando para você, na verdade. Então, nesse bate-papo inicial, a gente está falando da importância que o edital tem de detalhar, de dar o caminho para o candidato. E, às vezes, o candidato vira as costas para isso aí, na verdade. E para te mostrar como tem edital que dá uma ajudinha, que detalha, que miúso que vai ser feito, vou te mostrar um exemplo do que foi a prova da LESP, da Assembleia de São Paulo, Assembleia Legislativa. Tá bom? Olha para a tela. A Assembleia Legislativa de São Paulo, essa prova foi em 2010, pronto, foi em 2010, disse o seguinte, no bloco anterior a gente está falando disso aqui, não era? Atualidade, ação de conhecimento geral. Então, que tal pegar uma prova que destrincha, que dá um detalhamento do que seria atualidades? Olha só o que estava lá. Gente, eu achei isso aqui muito importante, eu acho que isso aqui vale ouro para uma prova hoje de concurso. Eles dão um panorama do que é uma redação hoje de atualidades. É uma redação que o aluno tem que saber falar de quê? Vamos desgrifar. Tem que saber falar da sociedade brasileira. O que quer saber falar da sociedade brasileira? Tem que saber falar de política, tem que saber falar da economia do nosso país, tem que saber falar da nossa cultura, seja a questão das artes, da música, da literatura, os jornais, as revistas e a própria televisão. Tem que saber falar também do nosso espaço urbano, do nosso desenvolvimento. Claro, falar de atualidades é também discutir o meio ambiente e a relação com a sociedade. Em que sentido? Os problemas, as políticas públicas ou até mesmo a falta de políticas públicas, as ONGs, os aspectos locais, o meio ambiente que está sendo feito em questão de nível Brasil e também o mundo. As convenções, Rio mais 20, EC92, o protocolo de Quioto, enfim, são questões ambientais interessantes e que aparecem em prova. Descobertas e inovações científicas na atualidade. A tecnologia, a ciência aparecendo aí em prol do homem. E quais são os impactos para a sociedade contemporânea, para nós. Tem que saber também, o candidato, falar de cultura, mas agora essa cultura internacional. A gente ia falar da cultura nacional, bem aqui, cultura brasileira e aqui a cultura internacional. E, claro, não só a política do nosso país, concurseiro bem informado, sabe também falar da política e também da economia mundial. Olha a relação do BRICS aí. Olha a questão dos conflitos, a questão política aí envolvendo a Ucrânia, envolvendo a Rússia, os Estados Unidos. Então, foi um panorama muito legal, traçado aí pela prova da Alesp, que aí você pode pegar com um esboço do que é o repertório hoje bom de um concurseiro que vai fazer uma prova de redação que tenha lá no edital, assunto de conhecimento geral. É dominar o que está acontecendo nesse panorama do Brasil e do mundo. Gostou do bizu? Tem mais. Vamos olhar para cá. Agora, vamos analisar editais. Mais um, porque um eu já te mostrei que foi da FCC, agora eu vou te mostrar a CESP. É outro edital que está com inscrição aí valendo ainda. É prova que ainda não aconteceu, é a prova da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC. Prova agora, 2014. Só que como eu te mostrei aqui, ele foi FCC, agora é CESP, para deixar a coisa equilibrada para ti. Pronto. Então, o edital diz o seguinte, a prova discursiva, ele não trata só como redação, também vai eliminar e classificar. Pronto. Vale 30 pontos. E consistirá na redação também, dissertação, texto preferido dos concursos. Não pode dizer que é exclusivo, mas é o preferido. Redação de texto dissertativo, de até 30 linhas. Olha o negrito. Acerca das matérias constantes dos objetos de avaliação específicos dos respectivos cargos. Espera aí. Você viu que a prova da FCC falou que o assunto é de conhecimento geral. Agora, você está vendo que o assunto é de conhecimento específico. E a setinha com a pergunta. Isso é bom, professor Dionísio? Isso é bom? É, é aquele negócio. Depende muito do candidato. Quando o edital falou, ó, objeto de avaliação específico do respectivo cargo. Diz que o assunto é voltado a determinadas áreas. Eu vou te simplificar mostrando o próprio edital. Deixa eu mostrar aqui. Olha para a tela. Edital Antac. Deixa eu procurar aqui no computador. Pronto. Está aqui ele. Olha só. Sábado 17 de julho, esse edital. Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui o que ele está dizendo. De conhecimento específico. Deixa eu ir lá para o final. Perícia médica, se não me interessa. Olha aí, as provas aí, calendário. Prova objetiva. Ó, discursiva. A gente está discutindo isso aqui. Justamente essa parte assim aqui, ó. E na página, lá pela página 33. Deixa eu ver aqui. Pronto. Olha só. É essa parte que vai aparecer na redação. Item 18.2.1.3 da página 33. Diz conhecimentos específicos para cargo e superior. Aí você está vendo que há um assunto para a galera da contabilidade, ó. Contábeis. Vai ter que saber a lei de contabilidade geral. Vai ter que saber resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, fluxo de caixa, patrimônio líquido, enfim. Assuntos pertinentes a ele, a área dele. A contabilidade pública. Legislação tributária. Aí aqui, já sai do assunto de contabilidade e entra a galera de TI, ó. Tecnologia informática, ó. Olha o pessoal da informática aí. Então aqui, vai ter que saber TI, vai ter que saber recurso de tecnologia. Você está entendendo que uma prova de conhecimento específica, ela está voltada para a área de formação do candidato. Pronto. Ó. Analista de sistema. Pronto. Agora, qualquer área de formação, analista administrativo, entre aqui a administração financeira e orçamentária e orçamento público, mais um assunto de conhecimento específico, licitação, caramba, é muita coisa, né? Aí lá pela página 42, você agora entendeu que o conhecimento específico está voltado para a área de formação do candidato. Ou não, alguns, ó. Qualquer formação. O cara também tem que saber o que são os transportes aquaviários. Tem que saber o que é hidráulico aplicado, hidrologia, tem que saber drenagem, licenciamento ambiental, isso aqui é para todas as áreas. Mas aí o cara não é formado. Professor, eu não vou fazer essa prova de superior. Sim, mas tem também os conhecimentos específicos para a redação, para os caras de nível médio. Ó a galera de técnico administrativo. Vai ter que saber o que são as agências reguladoras. Regulação setorial. Vai ter que saber a administração. Noções, claro. Protocolo, direito administrativo, direito constitucional. Então, entendeu o que eu quis dizer? Eu não. O que o edital disse. Eu só estou detalhando para você. O edital falou então que conhecimento específico nada mais é do que voltado, voltado à área do candidato. É um assunto mais complexo. que você está vendo que não dá para encontrar isso aqui em jornal e revista. Não dá, não dá mesmo. Mesmo. Aí, claro, tem aluno que prefere o assunto de conhecimento específico, por quê? Porque ele está se preparando para aquele concurso há um bom tempo, porque ele fez um curso superior muito bem feito e aí um contador não vai ter medo de contabilidade, porque ele tem uma base muito forte. Enfim, isso depende de uma série de fatores. Eu, particularmente, acho mais fácil para o candidato trabalhar com assuntos de conhecimento geral, porque todo mundo está lendo, está se informando, está acompanhando o Jornal Nacional, o Jornal do SBT. Enfim, mas as provas hoje, elas estão muito complexas no sentido de exigirem a coisa mais específica, está bom? Mas, às vezes, tem ajuda. Às vezes, tem ajudinha. Olha para a tela. Às vezes, o edital dá uma ajudinha para o candidato. Por exemplo, Estamos vendo aqui a prova que foi CESP da Secretaria Nacional de Justiça, o Departamento Penitenciário Nacional, famoso DEPEN. A prova DEPEN, olha o olho, arregala o olho, olha o olho, olha o presente que o edital deu, meu amigo, pelo amor de Deus, isso aqui é um presente. De novo, olha o olho aí, arregalado. O edital disse claramente, Está em negrito, vou até marcar. A prova discursiva valerá 20 pontos. Consistirá de redação dissertativa, para variar, de até 30 linhas abordando temas relacionados à lei 7.210, a tal da LEP. A lei de execução penal e alterações. Aí você pode dizer assim, Professor, mas isso é imenso. A LEP é muita coisa para estudar. Meu amigo, mas já disseram. O edital deu uma ajuda e disse, Olha, candidato, Leia a LEP que você está preparado. Pronto. Eu te pergunto, a Polícia Rodoviária Federal, quando faz lá, concurso, dá esse presente? Diz? Claramente vai cair? Não. Pode cair qualquer coisa, contrabando, drogas nas estradas, qualquer coisa. A prova da Polícia Federal dá esse presente? Não. Então, olha se algumas provas estão dando e se estão dando, elas dizem no edital. Vamos exemplificar agora o que é uma prova de conhecimento geral e que é uma prova de conhecimento específico. Vamos lá. Olha para a tela. Peguei a prova aplicada ano passado, em janeiro do ano passado, do Tribunal Regional do Trabalho, que foi da primeira região. Uma prova de analista judiciário. Área judiciária. Leia e me diga com toda segurança. Este tema é de conhecimento geral ou é mais pesado, complexo, de conhecimento específico? Tempo. Tempo está rolando. Segundos. Está passando. Veja bem. E aí? Já sabe responder? Gente, uma prova que fala de Maracanã, fala de Copa das Confederações, fala da Copa do Mundo, fala de turismo. Isso é conhecimento específico? Não, professor. Isso aqui é um assunto do cotidiano. Isso aqui é atualidade. Justamente. Isso aqui é de conhecimento geral. Olha como o professor explica aí, deixando a coisa bem intrativazinha. Vamos ao texto. Isso aqui, gente, isso aqui é um texto que a gente chama de motivador, tá? O texto motivador, texto gerador, ele aparece antes do tema. Não é para você ficar copiando as informações dele, é para você ter uma ideia do que é o assunto. Não vá copiar a informação dele, não. Ele só está motivando. O estádio do Maracanã no Rio de Janeiro será palco das partidas finais da Copa das Confederações, 2013 e da Copa do Mundo, 2014. Para atender a milhares de torcedores e de turistas, a cidade vem recebendo melhorias, obras novas, revalorização de pontos turísticos, capacitação de aeroportos. Terminou o texto, você está vendo do que trata o o assunto. Então, o assunto está misturando Copa, Copa das Confederações, Copa do Mundo, mas agora vem o comando da prova, que a gente chama de tema. Considerando-se que está transcrita acima, redige uma dissertativa argumentativa a respeito do seguinte tema, a vocação de uma cidade para o turismo. Benefícios e ônus. Então, você está vendo que o assunto era para tratar do turismo, como as cidades podem ganhar com essa questão do turismo. Benefícios, os pontos positivos, mas também as perdas. O que essa cidade pode perder também com esse turismo? Olhe a grafia da palavra aqui, o artigo indefinido. A vocação de uma cidade não é necessariamente Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um exemplo, mas a minha redação é para falar da cidade de modo geral. Então, o que as cidades têm a ganhar com esse turismo e o que as cidades têm a perder com ele seria a tônica desta prova muito bem feita, fácil por sinal do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Conhecimento geral na área, conhecimento fácil, legal para você elogiar. Claro que vai injetar aí a questão de ir para a economia, vai atrair negócios para essa cidade e tal. Turista está chegando, turista vai gastar, turista quer conhecer e quer talvez até investir, gostou da cidade, vai investir nessa cidade, em qualquer que seja ela, Fortaleza, Recife, Bahia, Salvador, Rio, São Paulo, gostou, ele vai investir. Beleza, mas também o texto pediu para você ressaltar as perdas. Perdas. e aí você sabe, houve assalto, houve também mais sujeira, houve aumento da prostituição, tem muita coisa para criticar, meu amigo, não dá só para elogiar esse fenômeno não de Copa do Mundo, não, muita coisa poderia ser criticada nessa questão. Mas enfim, quem está lendo jornais e revistas teriam uma bagagem para fazer a sedação tranquila e calma. Agora vamos para o exemplo 2, olho na tela. O que você me diz do segundo exemplo? Olha só. Depem, nível médio, CESP, o texto gerador diz o seguinte, o princípio da individualização da pena é direito subjetivo dos condenados, previsto no artigo 5 da Constituição Federal. Trata-se de garantia fundamental para que se alcance a recuperação social e moral dos presos, a qual guarda estreita relação com o princípio da dignidade da pessoa humana. Alep, olha quem apareceu, a lei de execução penal coaduna-se com os ideais individualizadores, sendo muitos os institutos previstos por ela para que assim se proceda. Gente, o texto gerador falou da Alep, bateu com o edital, edital diz que é Cailep, prova aparecendo, texto gerador, Lepe, vamos ao tema, ver se realmente bate, olha aqui o tema, está aí, edital bem feito é esse, diz e cumpre, considerando a Alep e o fragmento texto acima, tem caráter unicamente motivador, eu já disse para você, não vai copiar, ele só está motivando. Redija a velha clássica dissertação que aborde necessariamente os seguintes tópicos, primeiro tópico, bufo, pesado, composição da comissão técnica de classificação tal de CTC responsável por classificar nos estabelecimentos prisionais os condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade segundo seus antecedentes e personalidade. Você vai ter que falar dessa composição, ela compõe quem? Esse tal de CTC. depois, um segundo tópico desta prova CESP pedia os procedimentos, de novo, os procedimentos da tal de CTC, o passo a passo, galera, o passo a passo, procedimentos a serem adotados pela comissão técnica de classificação no exame para obtenção de dados relevantes da personalidade do preso e por último, a abrangência da assistência à saúde do preso e do internado. Então, é uma prova realmente muito detalhista, grifar com o amarelo, composição, procedimentos, abrangência, abrangência, saúde, do preso internado. Sem dúvidas, em comparação com a prova, com a prova que a gente viu anteriormente, a prova de conhecimento geral, a prova de atualidades, essa aqui é bem mais pesada, viu que é de nível médio, é mais complexa, porém o edital fez o presente aí, deu o presente que foi dizer, olha, leia a LEP que você está por dentro do assunto. Então, não adiantava espernear, não adiantava chorar, o edital avisou, cumpriu, e aí vacilou quem não leu. Então, eu me lembro que eu estava preparando uma sala imensa, bem 120 alunos, e era tudo da área de segurança pública, havia nessa sala a galera DEPEN, da Polícia Rodoviária e da Polícia Federal. E aí, um aluno pegou e disse, professor, o edital aí da prova DEPEN fala que é só LEP, é de lascar, que é muita coisa, não? Aí eu disse, sim, e os outros aqui, de PR e FPF, que nem sabem que pode cair? Vai reclamar ainda? Um instante, ele se calou. É assim que funciona. Então, você pode estar pensando, é mesmo, mostrando uma prova e outra, bem que o professor disse, a de conhecimento irá mais fácil. Será, no próximo bloco, você vai ver surpresas nos editais, editais que dizem uma coisa e surpreendem na hora da prova. é já já, é no próximo bloco. Não sai daí. Sai, vai beber uma água, comer uma bolacha xixiada, mas volta logo. Eu volto já já. Valeu. E aí, e aí, e aí, E aí